O mural artístico do Franklin Cascais aqui na capital vai receber novos elementos, até de realidade aumentada, muito interessante esse trabalho. A Fabi tá lá, coladinha nele, vai trazer os detalhes. Que baita trabalho eles estão fazendo mais uma vez, hein, Fabi? Mais uma obra de arte que vai realmente roubar a cena aqui no centro da cidade. Franklin Cascais, que já tá estampado na lateral desse prédio, vai ganhar companhia. Também inspirada na sua vida, na sua obra. O artista Tiago Valdir tá agora compondo esse grande mural que foi inspirado na biografia de Franklin Cascais. Vai trazer aí imagens que remetem à vida dele. Vai trazer aí a esposa dele, o amigo Peninha. E até a icônica Kombi, que levou o pesquisador pela ilha de Santa Catarina pra fazer as suas pesquisas que inspiraram as suas obras literárias. Esse trabalho começou na segunda-feira, vai se estender aí por alguns dias. E a expectativa é que em dezembro, quem passar por aqui, além de ver o mural prontinho, vai conseguir interagir com essa obra pelo celular. Por meio do aplicativo Street Art Tour. A pessoa vai poder não só ver a obra, mas acessar informações sobre a história de Franklin e interagir de maneira digital por meio da realidade aumentada. O trabalho tá começando, os meninos estão ali atuando nesse momento. O Tiago Valdir e o Bruno Brasil, que apoia ele, dá um suporte nesse trabalho incrível. E a gente fica muito feliz com a repercussão que esse tipo de trabalho gera aqui no centro da cidade. Franklin Cascais, que é ponto de parada pra todo mundo por aqui, pra fazer uma foto, pra apreciar, agora vai ganhar companhia. A gente já nota as pessoas aqui que passam pela Vidal Ramos e pelas ruas adjacentes, dando aquela olhada, fazendo aquele registro. Imagina quando tudo isso estiver pronto, né, Polito? Uma alegria ver como os artistas enxergam em edifícios, telas em branco e não poupam em criatividade, em talento, pra trazer essas belezas aqui pra nossa cidade. Eu volto contigo no estúdio.